E aí, povo lindo do nosso canal, eu me chamo Tio Maicon, eu me chamo Suelen, e hoje vamos para a compra de mercado, a última compra do mês, Luizão? É, hoje a compra vai entrar para o próximo mês já, porque a gente já está no dia 29, estamos gravando dia 29 de abril, então a compra já vai servir para o próximo mês, eu fiz uma compra maior e vocês vão ver como é. E assim como no mês de fevereiro, no mês de fevereiro nós gravamos todas as compras para mostrar para você, para você de repente se planejar, e naquela altura a gente estava no meio do lockdown, foi muita gente que comeu realmente muito doce, e nesse mês a gente quase não comprou nada de doce, não é, Bê? Pois é, a gente trocou, inclusive o chocolate, por exemplo, era o leite, agora é mais de 70%, até aquilo. Pois é, então assim, a gente trocou muita coisa, a gente incluiu mais fruta, mais verdura, mais legumes, o pão, a gente trocou o pão por um pão sem açúcar, um pão mais light, mais integral. E eu fiz questão agora, hoje é dia 29 de abril, hoje é a última compra de abril, que na verdade já vai entrar para maio, quase tudo aqui já vai entrar para maio, na verdade, a gente vai só almoçar alguma coisa, hoje já entra para maio. Eu faço questão de compartilhar com você quanto nós gostamos com o mês de abril inteiro só com comidas mais saudáveis, né, inclusive com dieta de acompanhamento nutricionista, né, Bêzão? Pois é, semana passada eu recebia a emenda da minha reeducação alimentar, então na semana passada eu já fiz uma compra exclusiva só para a minha dieta, vamos dizer assim, né. Sendo que quase todo mundo na casa está comendo quase a mesma coisa que eu, menos Michael porque se ele comer assim ele some, mas ele realmente está comendo melhor e hoje só algumas coisas aqui é para suprir o que já acabou, mas a maioria das minhas coisas eu já comprei na semana passada e a gente no final vai dizer o quanto deu tudo. Pronto, então fica ligado que no final de contas vamos mostrar aqui as compras para o vídeo não ficar muito longo, eu sei que você não quer ver a gente falando, quer ver as compras, então vamos até ela, mas antes de tudo, quem é lindo? Já começa a deixar aquele super live E se é meu povo lindo, já se inscreve, ative o sininho que a gente tem vídeo todo dia, Bêzão? 17 de hoje no Brasil, 22 aqui em Portugal Então vamos lá, vamos às compras, vem se embora, moço Eu amo família Então vamos às compras, Bêzão? Vamos lá Comprei geleia de morango para Natália, 90 cêntimos, 4 unidades Água, 62 cêntimos, comprei 3 unidades Esses frutinhos vermelhos custam 68 cêntimos, 3 unidades Eu comprei frutos vermelhos e comprei também laranja, tá? A Natália vai levar isso aqui para o lanche, 10 copas 6 litros de leite, levando separado, ficava 48 cêntimos cada litro Levando assim, 46 cêntimos cada um E meio gordo, né? Sempre falando para as pessoas, semidesnatado É, meio gordo, né? Nem é gordo, nem é má Não, mas no português do Brasil, semidesnatado Manteiga light Essa aqui custa 99 cêntimos Isso aqui era uma novidade, eu comprei para a Natália provar Vem 15 geladinhos dentro para congelar e custa 1,29 Suquinho de laranja tangerina, 1,9 Coca-Cola zero, sem açúcar, sem caloria Essa daqui foi 1,9, 1 litro Iorgute de morango, custa 1,25 Cada um eu comprei 2 Esse daqui é para mim, são 8 iorgutes Matéria magra, sem açúcar Ele é só saborezado com esses sabores aqui Isso daqui custou 1,49, 8 unidades, tá? Ketchup light, 69 cêntimos Maionese magra, 1 e... Acho que esse aqui foi 1,49, eu nunca comprei essa marca aqui Sal, esse daqui 28 cêntimos ao sal de mesa Arroz integral, agulha Esse daqui 89 cêntimos, um pacote com 1 quilo, tá? Isso aqui são frutinhas variadas para alívia Esse aqui é um compoto de maçã, ó Ele vem assim no potinho Duas dessa aqui custam 85 cêntimos E essa aqui custa 1,69 e vem 4, tá? São dois sabores diferentes Esse aqui é fruta variada e esse compoto de maçã Aqui atrás tá o biscoitinho que o Mozão e minha sogra gostaram muito Esse é a melhor coisa Esse daqui foi aprovado por todo mundo da casa, até por Natália Ele é um biscoito de aveia e vem uns pedacinhos de maçã Muito bom, muito, muito, muito bom Vem 8 pacotes com 4 biscoitinhos cada É perfeito porque fica realmente uma porção individual E ele custa 1,50 esse pacote com 8 E ele vem assim, né? São só 4, você pode levar para um lanche e tudo E realmente é o suficiente 4 Pois é Até para mim, bisão Esse é o vício agora do meu marido e da minha sogra É verdade Aqui eu comprei 100% de amendoim É um creme de amendoim É 100% amendoim E quanto custa, bisão? Esse daqui custou 2,19, tá? Ele vem nesse potão com meio quilo Comprei a papinha 5 frutos É a partir de 6 meses Essa papinha é para preparar com água Para a Lívia também E essa daqui custa 1,69 Aqui embaixo os chocolates para a minha sobremesa Eu como um pedacinho por dia Um é 72 centimos com laranja E o outro é 72 centimos 72% com sésamo, tá? E para a Natália, que ela me pediu um chocolatinho recheado de morango Hum, ela gosta pra caramba Esse aqui custa 60 centimos, tá? Aqui do lado eu comprei também barrinhas de aveia com chocolate negro e laranja Esse daqui eu deixo na bolsa junto com a fruta, caso eu sinta fome E ele custou 1,19 com 6 barrinhas Aqui tem dois sachezinhos de viagem Esse é fruta variada e esse aqui embaixo é banana e maçã E ele custa cada um 59 centimos Aqui eu comprei maracujazinho roxo Delícia isso aqui, viu? Deixa eu só abrir aqui para vocês verem Esse maracujá é muito gostoso Você pode comer, abrir e comer ele assim mesmo Ou pode fazer suco, ele é muito forte para fazer suco E pode preparar para o sono, porque dá um sono danado, meu filho É foco, bicho, viu? Eu comprei na intenção de Lívia dormir Foi tudo articulado, mas foi tudo muito bem pensado Vou começar a dar suco de maracujá, menina Aqui eu comprei dois brócolis Dois... Olha que bonitão, ó Já faz uma foto do brócolis para deixar igual o nosso quadro assim Enfeitando a cozinha, visão? Pois é Essa saladinha jardineira eu gosto sempre de ter no congelador Porque é quando eu preciso fazer um almoço rápido E ela custou 1,69 Não, 69 centimos com 1 quilo O brócolis é que estava 1,69 o quilo Eu esqueci de dizer e acabei misturando os dois Manga, 2,19 Eu comprei duas manguinhas Eu também gosto muito de dar para a Lívia manga Até porque ela gosta muito de banana A banana é 99 centimos com 1 quilo Então eu fico misturando as frutas para ela não ter o intestino preso Comprei uma mandioca para fazer o almoço de hoje É uma macaxeira Vamos almoçar uma macaxeira Ela estava 1,99 o quilo Eu só comprei uma mesmo porque é suficiente para fazer o almoço de hoje É estranho chamar isso aí de mandioca, é macaxeira Melancia 1,59 o quilo Essa daqui é boa porque ela só tem essas sementinhas amarelas Não tem aquelas pretas O morango Esse pacotinho de morango 90 centimos Ela vem quase meio quilo aqui dentro É 1,99 o quilo dele Peito de peru Peito de peru com teu de sal reduzido Esse daqui estava 1,59 Eu comprei 2 Queijo Flamengo Light 1,25 cada um E vem 200 gramas Eu comprei 2 também Essa pipoca do microondas é a favorita de Natália 90 centimos Vem 3 pacotes E tem esse sabor novo Sabor manteiga E eu comprei também para provar Aqui atrás tem o leite em pó desnatado do Mercadona Essa dica é sensacional Beisão já pega o leite lá Pois é Porque é top essa dica aí A gente aqui só tinha o leite nido Que era tipo um ninho E o leite desnatado Tinha outro leite desnatado Só que o leite desnatado era muito, muito fraquinho Não parecia nenhum do Brasil Aí a Mercadona trouxe essa maravilha para cá Que além de ser magro É um leite em pó magro É gostoso Mesmo que esteja tomando um leite ninho Pois é E para algumas preparações eu coloco ele Como por exemplo Eu vou fazer hoje um mousse para mim Feito de gelato em colô Morango E leite desnatado E para acompanhar as receitas Segue o mozão no Instagram Que ela está sempre postando Bebê Pois é Estou sempre postando Arroba su xp Bezão Arroba su xp Então vamos continuar assim É 4 euros Isso é muito legal 4 euros, exatamente Pão 100% integral sem açúcar Tá? 16 fatias Esse daqui custa R$1,19 Comprei para mim um pãozinho de aveia Esse daqui estava de R$0,99 É do Museu do Pão Esse cremezinho, esse queijo de barra light É 1 euro Da marca do Mercadona Tem vários sabores Tem até de sabor salmão Eu gosto desse daqui Que é o light Além de ter menos calorias Menos sódio Ele é muito gostoso É muito suave Para minha filha Comprei esse croissant de cacau Natália adora Isso aqui é bom Mas isso aqui com cafezinho Oh beleza Isso aqui é uma delícia realmente Gostoso, gostoso de verdade E ele custa R$1,50 Esse pacote É das melhores coisas do Mercadona Na minha opinião Isso aqui e o leite lá Se destacam absurdamente É muito bom Comprei esse tempero vinho de alho Que é basicamente alho Com pimentão e pimenta Salsicha Essa aqui custa R$0,50 Eu esqueci de dizer qual o preço desse daqui Esse daqui custa R$1,00 Esse pacotinho aqui Bolachinhas Vem 5 packs de 4 Cada um Deixa eu virar assim Que fica melhor para vocês verem É uma imitação do Negrest Na verdade Mas eu acho isso aqui muito gostosinho A gente sempre gosta de comprar 5 packs Porque rende muito mais Quando sai dá para levar Quando vai para uma viagem Você acaba comendo só 4 biscoitos E só come 4 Por exemplo É o combinado com Natália Ela pega 1 uma vez por semana Então isso aqui dá para o mês inteiro Ela pega 1 uma vez por semana E come 4 Então a gente consegue controlar muito mais O que ela está comendo de doce Ela come muita fruta Muita verdura Mas de vez em quando Ela gosta de um pouquinho Por exemplo de biscoito Até a dieta Até Natália está na dieta Beisão Todo mundo Filete de paloco do Pacífico Esse daqui eu compro congelado Ele vem natura congelado Para fazer cozido Ele custou R$3,19 E vem 1 quilinho aqui Nuggets de frango Para fazer no airfryer É melhor do que comprar Nos fast foods Eu prefiro fazer no airfryer Esse daqui Vem entre 19 e 24 unidades dele E custa R$1,19 Bife dianteiro de carne O quilo é R$8,83 Eu paguei R$3,42 Por Sete bifes Esse é bem magro Você pode ver Realmente faz questão De pegar até uma mais cara Para pegar um mais magro Exatamente Eu peguei um bem magrinho Desodorante Eu gostei bastante desse daqui Eu comprei agora ele de novo Custou R$0,80 R$0,80 Comprei um limpa-máquina R$1,29 Para limpar a minha máquina Que inclusive está aqui lavando Para limpar a minha máquina De lavar a loiça A cápsula para lavar a minha loiça Essa aqui custa R$4,50 E é tudo junto Ela vem o sal Vem o abrilhantador Vem tudo junto Eu prefiro comprar essa aqui Que é um pouquinho mais cara Mas que eu não preciso ficar comprando Dez produtos separados Comprei uma escova também De R$2,00 Para secar meu cabelo com ela Porque já fica modelado o cabelo R$0,50 Três esponjas Para lavar a louça Comprei sacos De 10 litros 30 litros E 100 litros E eu não lembro o preço deles Mas estavam em torno de R$1,50 Cada pacote desse Porque varia R$3,00 Minha tinta para pintar Estavam os cabelos ruivos do musulman Pois é Porque se vocês perceberem Aqui em cima já está um pouquinho desbotado Vamos pintar os cabelos Um spray de limpeza potente Esse aqui é para limpar o banheiro E ele custou R$1,19 Lixívia 1 euro Essa é a tradicional Por 2 litros Água sanitária Essa água sanitária Comprei um pacotão gigante Pois é, Bezão Nossa filha tem um bumbum de rico Tem bumbum de rico Minha filha deu agora Para depois de 6, 7 meses de idade Ter alergia a fraldas baratas Todas as fraldas Só dá certo Dodote A mais cara É como se fosse a Pampers no Brasil É a mesma marca da Pampers Tanto que ela vem com o símbolo da Pampers 19 euros Esse pacote Essa doeu na água Mas pronto Tem que ser, né? É o pacote mensal Então já que é o pacote mensal É, é por mês É por mês Essa daí custa 300 E essa gata é apaixonada Por essa comida Da mercadora, né Bez? É E essa comida Fez o peludão Ficar bonito Cresceu o pelo da gata Ficou bonito A gatinha não tá gorda Não tá magra Realmente tá bem Tá bem bonita Esbelta E com o pelo maravilhoso Eu realmente gostei muito dela E eu sei Você tá agora curioso Pra saber Tio Baco foi compra demais Meu filho Pelo amor de Deus Foi muita coisa De fato foi muita coisa Hoje foi Isso aí vai entrar Tem coisa pro mês aqui Tem coisa pra mês todo Tem coisa pra duas semanas Pra semana vai ter que fazer alguma coisa O celular do mozão tá tocando E a gente segue com o vídeo Beleza? E vai ter próximas compras pro mês de maio E claro No final de maio A gente faz de repente Uma outra sequência Pra marcar Pra você o ano todo Beisão Quanto é que deu tudo isso Beisão? Pelo amor de Deus Essa compra inteira Deu 147,82 Lembrando que só a fralda Foi 20 euros Então 147 E 82 Ah sim Eu achei muito bom Se vocês repararem A gente não comprou mistura Nessa compra Eu comprei só ali Um peixinho e uma carne Normalmente mistura É o que pesa mais Sim, sim Por isso que tem tanta coisa Por um valor tão barato Essa feira também não comprei Verdura E nem comprei tanta fruta Porque a gente já comprou Semana passada Ainda tem coisa congelada Então Eu comprei realmente O que tava precisando Sim Pra esse mês O que a gente gastou O mês inteiro Foram 5 compras Uma delas dedicada Somente pra minha dieta E essa daqui Ela basicamente Vai ser pro próximo mês Porque só faltam 2 dias Pra acabar o mês Então A maioria das coisas aqui Vai entrar pro próximo mês A gente gastou esse mês 469,55 euros de compra Incluindo essa daqui Então assim Vai ser uns 370 Porque boa parte disso daqui Vai ser pro próximo mês As feiras foram nos valores De 69,85 83,70 90,71 75,47 Essa de 75 foi só as coisas Pra minha dieta Durou uma semana as coisas E 147,82 Que foi essa última Então assim Eu não vi muita diferença De comprar porcaria Pra comprar coisa saudável De mudar por exemplo De um pão branco Pra um pão integral Muda cêntimos Não vou dizer que não muda Muda O pão por exemplo Pão branco É 60 cêntimos O pão integral É 90 30 cêntimos Por uma cota de pão Mas Por toda a via O pão branco Comia 4 fatias O pão integral A gente come em duas Tem isso né Porque é aquela coisa Esse biscoito por exemplo Esse biscoito Vem aqui atrás de mozão É como ele falou É um pack com 4 Mas de verdade De verdade mesmo Eu falo de verdade 4 Você tá satisfeito Eu não sei o que tem Dentro disso não É porque você pega Você pega um biscoito recheado Um pacote Você come todinho Você come todinho Pacote de biscoito Aquele biscoito de curutu Lá de Natal Que é a manteigada Eu como todinho Um pacote de 1 quilo Eu como todo Isso aqui eu como 4 Eu não sei o que elas fazem Também não sei Eu não sei Não sei Mas eu acho que é porque As pedacinhos de maçã Faz você mastigar mais Eu não sei E aí dá um sinal de saciedade É como diria o jejum bril Não sei como foi Eu sempre fui assim Mas pronto A gente realmente Não sentiu tanto Não pesou no bolso Essa reeducação alimentar Isso é uma coisa Muito legal do Portugal É que realmente As coisas mais saudáveis São bem no preço Assim claro Vai mudar um pouquinho Não vou mentir pra você Aumenta um pouquinho Mas acho que é mais barato De repente Gastar com isso Do que gastar com remédio Depois Então tem essa vantagem Tem que pesar Beleza Então nunca deixe sonhar Mas deixe sempre o like Se inscreve se não é inscrito E vem pra cá Acompanha a gente Todo dia Belezão Pois é 17.2.br Aqui em Portugal E seguimos firme e forte Na dieta Nos três e tudo Né Belezão Sim Com certeza Menos 40 quilos Ah vamos lá Vamos lá Isso não vai dar certo Belezão Vai conseguir É o projeto Feito de 2022 2022 Agora é 2022 Então é isso Foi o capítulo de hoje Espero que você tenha gostado Fiquem todos com Deus Tchau Um ótimo dia Até amanhã Tchau 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 Tchau